Quando entra setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescermos a voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não busca inventar Uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Abre as janelas do meu peito 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 A nova canção que vem a trazer o sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor, só nos resta aprender Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo nesse chão da nossa casa Vem que está na hora de arrumar Tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Um pé na terra A sal da terra Tu que és o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave, nosso irmão Canta Leva a tua vida em harmonia E nos alimenta com seus frutos Tu que és o mais bonito dos planetas Tu que és homem, a nossa luz Vamos precisar de todo mundo Um mais um é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Para merecer viver depois Deixa nascer o amor Deixa fluir, 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 amor Se inscreva no canal Na janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo, o pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sódidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era cavaleiro marginal Lavado em ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvores Sem querer descanso nem domínio em grau Ei! Ei! La 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 la... Nós estamos irmãoss Na ja! Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Conheci as flores e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Se eu tenho aqui de lá Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Cavaleiro marginal, banhado em Ribeirão Quem sonhou Só vale se já sonhou demais Vertente de muitas gerações Gravado em nossos corações O nome se escreve fundo As canções em nossa memória Vão ficar Profundas raízes vão crescer A luz das pessoas me faz crer E eu sinto que vamos juntos Oh, nem o tempo amigo Nem a força bruta pode um sonho apagar Quem perdeu Quem perdeu o trem da história Por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Quem souber dizer A exata explicação Me diz como pode acontecer Um simples canalha Mata um rei Em menos de um segundo Oh, minha estrela amiga Por que você não fez a bola parar? Iê É 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 Nem o tempo, amigo Nem a força bruta pode o sonho apagar Quem perdeu o trem da história por querer Saiu do juízo sem saber Foi mais um covarde a se esconder Diante de um novo mundo Tudo que move é sagrado E remove as montanhas com todo cuidado Meu amor, enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viverá teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O dedito que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do céu Lembra a luz do céu Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estino me derreter Pra na chuva Dançar e andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo O destino que se cumpriu C congressor Là-op入re por É isso outro Ou um Aleluia A, essa coisa é deuir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto